Nerds, tetunos, fãs de... Hoje daqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Esse site aqui que foi lançado é maravilhoso pra você fazer análise dos dados do seu Warzone, beleza? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, eu já cadastrei minha conta, você põe aqui em status individuais, ele te mostra a questão das CISOs, a questão dos jogos e tal. Inclusive, dá dicas aqui do que cada indicador significa. As minhas últimas partidas foram bem ruins, vocês podem ver que tá mostrando aqui KD de 1, não sei... Ah, tá, esse é da Season 2, é da Season 2, eu joguei bem pouco mesmo e... Realmente, agora você pode selecionar aqui por temporada. Eu já tô spoilando aqui as paradas. O objetivo desse site, na verdade, chama WZ Ranked, é um pouco como eu já falei com vocês em alguns vídeos do que eu imaginava que seria um modo ranqueado para Warzone, que seria um snapshot, né? Uma fotografia do leaderboard por temporada ou duas vezes por temporada, dando prêmios, entre aspas, né? Para os melhores. Então você tem aqui a parte de leaderboards, você tem a parte de taxa de vitória, você tem a parte de KD, você tem a parte de porcentagem de vitórias no Gulag, você tem a parte de recorde de kills, recorde de kills, que antes a gente tinha que ficar olhando no YouTube e tal, e todos os modos, solo, duo, trio, quad e tudo embolado. A vantagem disso aqui é que, por exemplo, a gente pode... Quem puxa os dados da API da Activision consegue filtrar os cheaters. Por quê? Se você vai ver leaderboard dentro do jogo, as primeiras 5, 10 posições são cheaters e ficam lá, ó. E a Activision demora a tirar essas entradas, entendeu? Os caras cheatam e ficam na leaderboard como maior KD, como recorde de kills, é uma merda. É uma merda. Então, quem desenvolve o site consegue filtrar isso, consegue tirar fora isso e mostra somente os jogadores, streamers, profissionais e etc. É muito interessante, muito interessante. Então nós temos aqui um top 50 bem legal dos melhores jogadores em todos, não todos, mas talvez nas características mais interessantes. Na parte de loadout aqui, eles mostram, primeiro, um meta guine coeficiente. Quanto mais próximo de 1, mais dominante uma arma é, entendeu? Mais próximo de 100% de uso uma arma tem. Quanto mais baixo, mais espalhados são os loadouts. O ideal é que fosse, tipo, super espalhado. Super espalhado, né? Então, quanto mais pra cima, mais tenebroso. Vou dar exemplos aqui pra vocês. Dia 16 de dezembro foi quando entrou a atualização aí da migração, da integração do Cold War. Então nós tivemos um pico aqui de armas que foram as mais usadas. Começou a entrar um pouquinho da diamante, a gente coloca aqui em arma secundária, ó. E depois foi aparecendo a FAD. A princípio a diamante dominou bastante a dupla diamante. E depois foi aparecendo a FAD. Vocês podem ver o tanto que essa corcunda aqui, ela aumenta, ó. Pum, tá aqui dia 7 de janeiro. Dia 7, dia, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de janeiro. E aí vem os pets de correção e a FAD começa a cair em desuso. Então é interessante pra você ver realmente quando que o meta foi dominante em direção a uma arma só. Vou mostrar um negócio aqui que o meu amigo Raleco vai gostar muito. Hoje, em termos de arma primária, quem domina é a FAAC, em segundo lugar, CAR-98. Isso no NA, né, servidor americano. CAR-98 muito utilizada, coisa que no Brasil não acontece muito. ALG, que é uma arma de rajada, cuja característica, uma das características principais, dominantes, é que ela não tem queda de dano a longa distância. Ó o gato passando, velho, o gato. Puta que pariu, o gato. Aqui no Brasil, essa arma não se cria tanto, não espero que se crie tanto, apesar de jogadores como o GPG no Twitch Rivals, vencer o Twitch Rivals, estar usando a ALG. Já tive vídeo analisando as armas de rajada, dando motivos pelos quais eu não acredito que serão armas dominantes. Mas é uma arma que vem, é, increscente no NA. Mach 10, galhuzinha, quilo. E aí vocês veem como o NA é diferente, né, da nossa região. O RAM 7, lá embaixo, lá embaixo, 17º lugar, atrás de MP7, atrás de SPR, atrás de MP5, M16, atrás de HDR, atrás de M13, atrás de Grau. Então são metas realmente bem diferentes. Interessante isso aqui. Voltando para os status individuais. 78% de vitória no Gulag é um status muito legal. Você pode ver separadamente os seus status aqui, dependendo de temporadas, ó. Dá pra ver que a Season 6 do Modern Warfare foi uma das que eu mais joguei aqui, eu tive um KD bem alto. E desde que houve a integração, acho que eu tô cada vez mais, é, né, dá pra ver aqui, né, a quantidade de jogos, etc, que realmente a gente não engrenou tanto, né. Curioso que aqui eles só puxaram progressão, eles só puxaram um jogo, na verdade, de cada temporada. Não sei se isso tá bugado. Não, tem vários jogos, inclusive. Você tem todo o histórico de jogos, é um site bem completo, ó. A questão do Gulag aqui, tá mostrando só a Season 6, né, deixa eu selecionar outra Season aqui. A gente pode selecionar, tipo, sei lá, a primeira Season do Cold War. Olha, nós temos aqui uma média de 68% quando é pistola e shotgun, 63% quando é AR e SMG, que pra mim é o melhor Gulag de todos, devia ter mais disso aqui. AR e LMG, ok, 76%, e rifle de sniper é o meu pior, que é, basicamente, você ter um confronto ali de curta distância de sniper, eu acho meio zoado, mas enfim. Agora, Gulag de faquinha, Gulag de soco, eu acho muito meme. Gulag de pistola dupla, tipo, desertigo. Tem os Gulags que você fala assim, velho, isso aqui, o que os caras tão me colocando pra lutar com essa arma, né. Aqui nós temos a análise do squads, isso é muito legal. Isso é muito legal, isso aqui é maravilhoso, tá. Você pode organizar em relação a porcentagem de wins, ó. Tweet Calzeira, lá em cima, toda vez que eu jogo com o Cal, a gente ganha 31%, 38% de taxa de vitória. O Cal aí tá com um KD de 4,65, alto pra caramba. Quando eu jogo com ele, ó, meu KD chega a 2,77, então depende do parceiro também. Então dá pra ver toda a organização aqui, por exemplo, Panterinha, meus parceiros, ó. Dá pra ver Pamela Mello, Fodovski, Kaique, Consagrado, The Darkness, o Dedé das Drogas, Twitch KND, Jovem Horta, galera que faz parceria comigo aí, geralmente quem tem os melhores dados, né. Pra você, sei lá, você é muito competitivo, você quer subir seu KD, você quer procurar mais vitórias, aí você fala assim, pô, vamos fazer mais parceria aqui com o 7,6, vamos fazer mais parceria com o Calzeira, porque sempre que a gente joga, a gente vence, beleza? O 7,62 tá com 6,6, absurdo, né, garoto aí de ouro. Tem tudo pra aparecer no cenário, tá, queridos? Abre o olho aí. O link é wzranked.com, você pode inclusive colocar aqui pra ver se você já enfrentou algum dos streamers que são proeminentes no NA. Infelizmente a gente não tem ainda os streamers brasileiros cadastrados, nem sei se vai ter, mas durante a Season aí, ó, eu tava mostrando só da Season 1 e do CW, mas é basicamente todo mundo que eu enfrentei, porque eu jogo de manhã, eu caio muito o servidor NA, e aí eu caí com esses streamers aqui durante a Season 1. Você pode selecionar aqui também todas as Seasons, por exemplo, se eu selecionar a Season 2 não tem ninguém, enfim. Cara, achei essa ferramenta maravilhosa, você pode comparar a sua progressão, desde quando o mundo é mundo. infelizmente, das primeiras temporadas, como o site foi desenvolvido agora, eles não guardaram dados, né, não puxaram dados suficientes pra criar uma base de dados interessante de forma que tivesse toda uma série histórica. Mas, olha aí, dá pra você analisar bastante coisa, tem informação, tem dados, espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que vocês gostariam de acompanhar através desse site. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do! Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.